Música Olha só, simples, básica e maquiada, tipo, nasci assim Oi gente, tudo bem? Vamos hoje fazer uma maquiagenzinha rápida e bem legal Eu quero apostar hoje num cílios dramático, pele, contorno, blush e um cílio dramático E fica mais suave, aquele tom de tipo natural, aquele tom de tipo quase nasci assim Eu já fiz a minha pele, eu passei o água micelar, que eu gosto muito da água micelar Pra limpar os poros, tirar oleosidade Passei um creme também anti oleosidade, então a minha pele já tá preparada Não esquece de preparar a sua pele sempre pra maquiagem fixar melhor e pra cuidar da pele também Precisamos proteger a pele desses produtos químicos que é a maquiagem Então eu tô maravilhosa com essa olheira gigante, com essa pele A minha pele tem vários tons de cor, eu tô meio rosada aqui, tá vendo? Aqui já é um tom mais marrom, meu nariz é grande Então vamos lá Primeiro passo sempre é o corretivo Eu uso esse corretivo da L'Oreal e também vou usar a esponjinha pra poder passar o corretivo Eu sempre passo na área dos olhos e o restante eu dou uma puxadinha aqui assim, ó Onde eu tenho mais rosadinho, sabe? Mas é só pra bater mesmo o corretivo Já tô me sentindo melhor Eu vou usar agora a minha base Eu uso essa base da Baby Line, é Fit Me Eu gosto bastante dessa base É a Matte, mais poreless Que é pra ajudar a tampar os poros da pele Eu tenho bastante buraquinho porque a minha pele é oleosa Então assim, eu vou passar a base e o meu segredo que eu gosto pra mim Eu passo pouca base, mas é pouca mesmo Eu só sujo o pincel, porque senão fica aquela divisória Porque é claro que vai ficar No normal, ou você se pinta inteira ou vai ficar um pouco de divisória Eu não sei vocês, mas eu até hoje não achei nenhuma base perfeita com a minha cor Então como eu passo pouquinha base É... não tem tanta diferença É só mais pra, sabe, igualar as cores que eu tenho e fechar as cutículas Eu tenho esse pincelzinho aqui que eu uso pra passar base Eu só põe aqui assim, ó Bem na entradinha da base Olha só como é que fica Tá vendo, ó Fica bem sujinho, bem de leve E aí eu começo a espalhar de leve Aquela sujeirinha só Só aquela sujeirinha e eu já tô espalhando tudo no rosto Sujo mais um pouquinho Sujo bem pouquinho o pincel E continuo a passar Aí, gente, vocês nem sabem Eu tô com a testa toda dolorida Porque eu sou muito burra, gente Eu sou muito burra Eu bati a testa Ai, tá doendo tudo de passar o pincel Eu bati a testa na prateleira na casa do meu pai, gente Olha, você vê como é que a pessoa me bate a testa na prateleira Eu fui usar o computador em pé, assim, sabe Aí quando eu fui aproximar, assim, tinha uma prateleira aqui E eu não vi, gente Aí eu bati a cabeça na prateleira A pessoa é muito burra, né Aí depois que eu bati a cabeça Eu ficava assim Gente, jura, Ana, que você bateu a cabeça? Isso foi no domingo No domingo Já tem dois, três dias aí E eu continuo com dor na testa Sorte que não fez gado e nem ficou rocha, né Senão ia ser engraçado, né Dou mais uma caprichadinha embaixo do olho Eu vou passar um pó translúcido Que é uma marca brasileira da Arela Makeup, da Renata Mendes Eu acho que é assim que fala Esse é o que eu uso Você usa o que você tem em casa, tá, gente Uso o que você tem Não tô falando que a marca é melhor pra todo mundo E ele é um pó translúcido bem levinho Olha aqui, ó Vocês conseguem ver que é bem levinho o pó? Então eu peguei esse pincelzinho aqui de base mesmo E tô passando, só batendo o pozinho Pra fechar a cutícula da minha base Pronto, corretivo e base e pó translúcido Eu tô chapada Vocês conseguem ver que eu tô com a cara toda chapada Não tô sem nada É aí que eu entro com o contorno O contorno pra mim é vida Eu saio rápido de casa Passo só um corretivo E às vezes eu até uso o contorno mesmo assim Porque o contorno vai dar aquelas entradas Legais pro rosto, sabe Aquelas entradas que a gente precisa Vai diminuir meu nariz Meu queixo que eu não gosto A testa Então eu faço um contorninho bem rápido Tô usando uma paleta da Maybe Lime Também Tá até com preço aqui, gente De contorno Olha que legal as cores Tendo mais escuro Até o brilho Então eu vou pegar sempre o mais escuro Eu vou molhar o pincel bem de levezinho assim E eu vou fazer bem marcadinho Meu rosto Mas é bem rapidinho Pegou o osso aqui, ó Olha as diferenças já Fica vendo Você já entra assim, ó Eu faço aqui pra marcar esse osso também O queixo pra diminuir O papo também, né Que diminui o papo Nariz Eu gosto muito de um pincel assim Tá? Com bastante cerdas Pra espalhar bem A maquiagem Que ele sempre Marca um pouco Então eu vou espalhar só um pouquinho Mas eu ainda vou finalizar melhor depois Eu tô só fazendo um pouquinho com pressa Porque a ideia É justamente quando você tá Com pressa Ai, minha testa Quando você tá com pressa Ainda tem um pouquinho de brilhinho Então eu vou fazer isso só agora E vou partir pra sobrancelha Quando eu passo a base Eu passo tudo, né Você viu Eu passei o pincel no olho e tal Então eu passei em cima da sobrancelha Então se você ver Minha sobrancelha tá cheia de base Então o que eu faço É um truque meu, tá Eu pego um cotonetezinho Dou uma lambidinha E aí agora você vai limpar a base Que ficou na sobrancelha Porque fica mais fácil Pra fazer a sobrancelha agora Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver as cores Você faz a sobrancelha Do jeito que você tá acostumada E eu vou ensinar pra vocês Um truque pra tirar Porque de qualquer jeito Pelo menos pra mim Eu nunca consegui deixar a sobrancelha suave Sempre fica muito marcada E aí eu fiz um truque eu mesma Pra tirar essa marcação da sobrancelha E não ficar onde você vai E tá com a sobrancelha, né Super marcada E aí eu vou pegar esse pincel aqui Vou pincelar um pouquinho E vou dar umas batidinhas Olha a diferença de uma sobrancelha pra outra Vocês conseguem ver a diferença Olha como suavizou uma sobrancelha Então não tá aquela coisa Sabe aquela coisa marrom Assim Agora eu vou terminar o contorno Eu tinha passado o escuro, né E agora eu vou passar o brilhinho Que é o que dá aquele toque Aquele toque de blogueira Aquele toque de luz Aquele toque de profissional É o iluminador Tá É o contorno do iluminador Então eu vou pegar o contorno do iluminador aqui Vou pegar com esse pincel que eu gosto mais Porque é só umas batidinhas Olha só Essa área de iluminar Olha como eu tô toda brilhando Um blush Ah, meu blush tá quebrado Quebrou meu blush Mas eu uso o da MAC Que é o Peach Twist da MAC Peach Twist da MAC Vou pegar esse pincel mesmo aqui Aquela batidinha E aí o blush vai só na maçãzinha do rosto Agora um truque legal Pra quem quer passar uma sobrinha delicada É pegar o mesmo blush Que você usou O mesmo da MAC Pega um pincelzinho de sombra Eu peguei esse aqui bem pra esfumar E aí eu vou pegar esse mesmo tom E vou passar um pouco na pálpebra Só pra dar uma corzinha É legal também E é rápido, né? Olha que lindinho Só um Tá vendo? Um toquezinho Agora nós vamos pros cílios Que é o que eu quero fazer bem dramático Uma coisa bem Bastante rímel, sabe? Em cima e embaixo Fazer um olhinho de boneca Pra isso Infelizmente Pra quem não gosta Precisa do tal Do Corvex Né, gente? Esse é o Corvexinho que eu uso aqui É muito bom Não sei a marca Não sei a marca Vou ver na farmácia Qualquer um E precisa do Corvex Pra ajudar E empinar um pouco Os nossos cílios Então vamos lá Sempre bem rente a pele Cuidado pra não se machucar Tá? São mais ou menos Uns 10 segundinhos Depois do Corvex Vai passar o seu rimo preferido Eu comprei esse Que eu nem sei que marca que é Que tem o 1 Passa o 1 e o 2 Eu tô gostando Eu achei bem legal Tá batendo muita luz aqui É que um dos das minhas luzes Queimou Não sei por que Não tá funcionando Então ao invés de pôr uma de cada lado Eu coloquei uma bem na minha frente Então ela tá refletindo Vamos passar o rimo agora, gente Olha como já tá gigante Gente, tô passada Se borrar em cima Você não se preocupa não Que você vai limpar depois com o cotonete Vamos partir pro outro agora Agora eu vou passar o passo 2 do meu rímel Se eu não tivesse esse rímel Provavelmente eu colocaria um rímel de outra marca Eu sempre uso uns 2, 3 rímel, gente Eu sou a louca do rímel Já passei em cima E lembre-se de uma dica valiosa Não vai limpar o que tá borrado em cima agora Porque se você for limpar Você vai borrar mais ainda Você tem que esperar secar Então a gente não vai fazer nada agora Nós vamos partir pra parte dos cílios de baixo Nós vamos passar embaixo, gente Passa com cuidado Sem pressa nessa hora Porque aí se borrar fica meio ruim Que pode ficar meio com olheira Porque é escuro Então você vai passar bem pertinho do espelho Pra ver, pegar os seus cílios bem bonitinho Capricha Não tenha medo de não caprichar Porque a maquiagem está leve A gente só quer fazer um olho bem dramático Então o olho você pode caprichar Vamos lá Estamos acabando a maquiagem Eu só vou esperar secar o que eu borrei Pra poder limpar Então eu vou dar aquela geral agora Com esse pincel aqui Pra espalhar bem e não ficar nada marcado Agora que secou A gente vai pegar o nosso cotonete Agora não é pra lamber Porque senão você vai tirar a maquiagem Vai tirar a base Vai tirar a sombra A gente vai passar bem de leve Vou tentar fazer bem pertinho Pra vocês verem como sai fácil Aí eu só passo O cotonete em cima E milagre A marca sai Olha esses cílios aqui Olha esses cílios aqui Como Olha essa pálpebra aqui Como ela tá suja Pronto Limpei Então a maquiagem tá pronta Falta o batom Que eu sempre ponho por último Então agora eu vou finalizar Vou colocar o meu mega hair Que eu voltei do Brasil agora Com o mega hair E vou mostrar pra vocês Como é que eu vou ficar Pera aí I'll send her my heart Covered as a gift And hope that you'll take it Into her sight La 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 Já coloquei meu cabelo Já escovei meu cabelo Agora eu vou passar o batom Pra finalizar E aí pra dar um brilhinho Eu passo um gloss da NYX Em cima Porque eu não gosto mais Batom mate Assim Não tô usando muito mate não Agora eu vou tirar umas fotos Pra vocês E vou mostrar Como é que ficou A maquiagem numa luz Que não seja de estúdio Então tipo uma maquiagem Bem básica E rápida Aqui na luz da minha sala E gravando Pra vocês verem A maquiagem Que eu acabei de fazer Vocês conseguem ver Que tá iluminado A minha bochechinha Tá iluminada Aqui tá com contorno Tá vendo Eu usei o contorno aqui Olha o contorno Do meu nariz Como tá direitinho Então vai chegar no restaurante Linda assim Chegar mais perto Você vê os cílios Um pouquinho da sombra E um pouquinho do blush E o batom É um nudezinho Bem tranquilo Olha que legal Não foi tão rápido Porque eu fiquei falando com vocês Mas se você for fazer sozinha E pegar o jeito Você faz mais rápido ainda Agora gente Eu vou desligar Porque eu tô atrasada E meu marido vai me matar Beijo e obrigada Por terem assistido E qualquer dúvida Já sabem né Se inscreve aqui Pra minha dúvida Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu Instagram Manda e-mail Faz o que quiser Que eu tô com pressa Esqueci de falar tudo isso Dá um like pra mim também Beijo Tchau